Beleza galera do YouTube, meu nome é Caio Mekascheski e sejam bem-vindos ao meu canal E hoje eu estou aqui para mostrar para vocês um pequeno vídeo que eu fiz cerca de um ano atrás Que é um teste usando um pantorouter que eu fiz usando algumas sobras que tinha aqui na marcenaria Não é nada muito elaborado, não é nada muito chique Mas é funcional, o resultado também não ficou perfeito mesmo porque eu não tinha a fresa apropriada Para fazer o que vocês vão ver a seguir Mas mesmo assim eu fiquei muito contente com o resultado e estou aqui para compartilhar com vocês E eu espero que vocês gostem, então vamos lá dar uma conferida Um pantorouter nada mais é do que um pantógrafo que no lugar do lápis você instala uma tupia A estrutura é bem simples, trata-se de um paralelogramo E nesse paralelogramo uma das hastes é um pouco mais comprida E na ponta dessa haste você vai instalar um copiador, que no caso ali eu usei um parafuso Que eu uso para contornar a forma que eu quero replicar na madeira Se você observar ali uma das pontas é fixa na bancada E isso é importante, porque se você não fizer isso o dispositivo simplesmente não vai funcionar E é muito simples, é complicado de fazer Esse no caso eu não me preocupei muito com estética Eu queria fazer um negócio rápido Para mim fazer um teste e ver como que era operar um pantógrafo E por mais que não tenha ficado perfeito eu fiquei muito feliz com o resultado Se eu tivesse uma fresa mais fina, talvez eu tivesse conseguido um resultado melhor Mas como não era o caso, eu usei uma fresa de 12,5 Então ficou um negócio meio bruto Mas mesmo assim eu fiquei satisfeito e é esse o resultado Beleza galera do Youtube, esse foi mais um vídeo Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostarem não esqueçam de deixar um like Deixem um comentário também com a sua opinião, com sua crítica, com seu elogio Se inscrevam no canal para acompanhar as novidades E antes de terminar Hoje nós estamos no dia 28 de dezembro Já passou o Natal Então um Feliz Natal a todos aí Atrasado E um Feliz Ano Novo adiantado também Se eu não postar nenhum vídeo até lá Eu queria agradecer o pessoal que está dando uma força Que eu acabei de passar de ser inscrito Pode parecer pequeno para muitos Mas para mim já é uma grande conquista Então eu fiquei sem obrigado aí para vocês Mais uma vez Feliz Natal atrasado Feliz Ano Novo adiantado Que Deus abençoe a todos E até a próxima Fui!